E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos agora no nono vídeo, estamos no nono vídeo, senhores. Simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos aqui no mapa de nevada, estamos aqui no mapa de nevada, vamos tentar passar rapidinho aqui sobre uma coisa que eu queria mostrar para vocês. O próximo vídeo eu queria começar com a partida da aeronave, como eu havia comentado, a aeronave que eu vou usar para esses vídeos seria o ADC Warthog, o ADC Warthog. Eu vou usar ele para esses vídeos, por isso estamos aqui no mapa de nevada, para a gente dar uma olhadinha dele, para passar uma vista rápida por dentro, vocês tem uma noção de como é dar a partida nele. Deixa eu carregar a missão rapidinho aqui. Missão 9, ah é, a missão 9 já está salva aqui, senhores. Beleza. Vamos carregá-la aqui, coisa rápida. Como eu estava dizendo, senhores, simulador de voo de combate para iniciantes e vídeo 9. Estamos no vídeo 9. Vamos usar o ADC para esses vídeos, por isso eu quero dar uma olhadinha rapidinho dentro dele aqui. Espera aí. Beleza. Ah, tem um caminhão de energia ali. Eu acho que nós vamos usar ele em uma oportunidade e outra. Aqui temos o painel do ADC. Quando o ADC cria uma missão e entra dentro da aeronave e vai dar uma partida a frio, todos os botões aqui já estão na posição de pré-partida, que é aquela posição de botão, por exemplo, APU aqui. Não pode estar aqui, tem que estar nessa posição. Vamos tentar mostrar aqui rapidinho. Bem, geralmente quando você dá partida nessa aeronave, alguns painéis são usados. para o lado. Deixa eu colocar em uma posição aqui. Se eu não me engano, é CTRL SHIP e ó, ó, descemos, né, senhores. Ou, por lado, vamos voltar para cá, CTRL SHIP da esquerda, né. Aí dá esse efeito aqui, ó. ó, sobe, opa, desce, para a esquerda, para a direita, sobe, vamos colocar mais alto possível aqui. Olha o motor lá fora. Esse movimento da cabeça que eu tô fazendo é um sensor que nós chamamos de trekking, né. No caso aqui é a versão 5, né. Vamos dar uma olhada lá fora. Olha o bichão aqui, senhores, ó. É, é. Esse aqui é o presentinho que todo mundo gostaria de ter, né. Como eu falei, pessoal, comprado. Esse modelo aqui é comprado. Eu garanto para vocês, vale cada centavo que vocês pagarem por ele, viu. Se bem que tem muito piloto virtual, se é que podemos dizer assim, que não gosta desse tipo de simulador, não, né. Porque esse aqui é um simulador de combate, né. Não é um joguinho. Joguinho é aquele tipo de software de computador que você fica pilotando, dando tirinho, mas desse jeito aqui, ó. Do lado de fora da aeronave, ó. Pá, 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 pá. Não é nosso negócio não, senhores. Vou tentar mostrar aqui, peraí. Só configurar aqui. Beleza. Pronto. Esse aqui é o painel elétrico. É um dos panéis que a gente usa para iniciar a partida, né. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Dá para ver aí. É o APOGEN e o PWR. O inversor standby. O ACG PWR. É um dos painéis que a gente usa. Outro também que a gente usa, peraí. Esse painel de alarme aqui, ó. Alarme, alarme e alarme. Deixa eu ver. Na sequência, seria os rádios, né. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse rádio aqui, é o que você usa para comunicação entre você e os aeroportos, né. Esse aqui é o rádio de comunicação com o seu WIGMAN, seus pilotos que voam com você. Esse aqui, geralmente, com JTAC, né. Deixa eu ver o que mais. Na sequência. Aqui é o combustível e o botão de teste do combustível. Deixa eu ver aqui. Aqui é o sistema de oxigênio e teste, né. Deixa eu ver outro painel que a gente usa. Ah, combustível. Peraí. Desse lado aqui, as bombas de combustível. Aqui, ó. Esses quatro botões aqui, as bombas de combustível. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, que eu acabei de mostrar aqui, ó. O botão da APU, que dá a partida na aeronave. E deixa eu ver o que mais. Na sequência. Ah, as manetes, né, senhores. Aqui, as duas manetes. Deixa eu ver o que mais. Na sequência. Ah, peraí. Os mostradores dos motores. Aqui também. Hidráulica. Deixa eu ver o que falta. Deixa eu ver. Ah. Peraí. Sistema de navegação. O painel de CDU. É, deixa eu ver aqui. Aqui que liga o sistema de teste do HUD. É, data link, armamento. Esse painel tá tudo aqui. Deixa eu subir ali. Esse aqui é o painel que configura o HUD, quando você tá dando a partida. Deixa eu ver aqui. Esses quatro botões aqui. Opa. Esses quatro botões. Eu tô com o mouse aqui. É o que é o Pixate e o Trim. Deixa eu ver. Aqui os painéis de MFD. O esquerdo e o direito. Deixa eu ver aqui mais. Acho que acabou, né? Deixa eu ver. O skin. Que é a configuração da roda. Aqui embaixo o painel de contramedida. Aqui a chave de fechar o canopi. Essa aqui é a chave que desce a escada. Eu só não sei se ela funciona quando ele tá desligado. Mas deixa pra lá. Bom, basicamente é isso tudo, né pessoal? Esse é o painel do ADA EC Warthog. Baseado nisso, é melhor que vocês leiam o manual. Se toda vez que... A ideia é o seguinte. No próximo vídeo eu vou dar a partida nele. Se eu... Pra cada botão que eu der a partida, eu for ter de explicar, o vídeo vai ficar muito longo. Como os vídeos tem de ter dez minutos, a ideia é que eu só faça esse vídeo aqui, bem rapidinho, pra mostrar pra você cada parte do painel. Aqui é a parte de iluminação, viu? Tanto interna como externa. E eu esqueci um negócio aqui que é o sistema de navegação. ILS e Itacan, né? É pessoal, tem muita coisa. Por isso que eu falei pessoal. Leia o manual. Isso aqui é o básico do básico. Para iniciantes. Simulador de voo de combate para iniciantes. Falou? Esse aqui é o nono vídeo. O próximo vídeo nós vamos tentar dar a partida nessa aeronave. Eu acho que eu vou usar esse teatro aqui de Nevada pra dar a partida. Mas navegação eu vou usar outro teatro lá do Cáucaso. Falou pessoal? Nono vídeo agora. O próximo vídeo é o dez. Que será a partida ou a Start Up. É isso aí. Bora lá. Aguardo o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.